A Inmes lança no mercado a nova furadeira IF4, desenvolvida para atender o marceneiro em suas necessidades de furação para fixação de dobradiças e dispositivos de montagens de móveis e calço, no sistema de 48mm, sendo a única máquina do mercado com essa medida. Possui 6 mandris de furação, réguas com medidas em milímetros e polegadas, mesa de apoio ampla, 2 batentes de fácil regulagem, motor de 1 cavalo, possibilidade de ligar em 220 ou 110 volts. Acompanhe a chave hexagonal de 2,56mm, uma broca direita de 35mm, uma broca direita de 20mm, duas brocas esquerdas de 10mm, duas brocas esquerdas de 5mm, duas brocas esquerdas de 2mm, e dois adaptadores para a broca de 2mm.